13 de janeiro Ensina-me as tuas veredas Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos Ensina-me as tuas veredas Salmos 25, verso 4 Esse é um dia difícil pra você Precisa tomar uma decisão importante e não sabe como? Teme? Há muita coisa envolvida e você sente que a incerteza toma conta do seu coração? Algo precisa ser feito, mas você teme equivocar-se? Qual a solução? Davi também viveu um momento semelhante ao que você está vivendo Foi nesse contexto que ele disse Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos Ensina-me as tuas veredas Com certeza, os caminhos de Deus são os melhores Se pudéssemos enxergar através do véu da nossa humanidade E permitíssemos que Deus nos mostrasse os seus caminhos Ele se revelaria e nos alegraríamos em fazer a sua vontade O resultado seria prosperidade e êxito O Salmo 25 retrata a vida como uma longa jornada na qual é impossível ser vitorioso com as próprias forças A palavra caminho é usada quatro vezes pelo salmista E a palavra vereda uma vez O segredo da felicidade é descobrir esse caminho e andar nele A vida não é fácil de ser vivida Sem a orientação divina, você pode chegar ao fim da jornada E descobrir que desperdiçou sua existência Portanto, a primeira lição que precisa ser aprendida É que a vida não é fácil Uma vez que você aceita o fato de que a vida é difícil Você procura ajuda E como Davi suplica a Deus que lhe mostre o caminho em que deve andar O problema é que às vezes, quando o ser humano pede que Deus lhe mostre o caminho Deseja é que ele aprove a sua decisão As coisas se complicam porque Deus não é o pai permissivo Que deixa que o filho de dois anos o leve para onde quer Deus é Deus Conhece o caminho melhor do que ninguém E o levará com segurança aonde você precisa chegar Com Cristo em mente, não tema tomar a decisão que precisa ser tomada hoje Não fuja, não adie, nem se omita Peça direção divina e parta com a consciência De que sua vida está escondida nas mãos de alguém que nunca falha Ore a Deus e repita Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos Ensina-me as tuas veredas Amém Amém Amém